castelo forte é o nosso vamos estar partindo então para a leitura para a nossa meditação nesta noite reconhecendo que querecemos mais uma vez da graça e da misericórdia do senhor teremos como tema as glórias da esperança cristã esse tema se encontra presente aqui retirado ali de uma leitura do reverendo Hernandes Dias Lopes aonde ele traz uma explicação ali do texto de primeira testalonicense de testalonicense, primeira testalonicense, capítulo 4 do versículo 13 ao versículo 18 mas estaremos então abrindo as nossas bíblias em primeira testalonicense capítulo 4 estaremos lendo do versículo 13 ao versículo 18 mas antes de iniciarmos a leitura mesmo o apóstolo Paulo que é o autor aqui dessa carta aos testalonicenses ele nos fala ali em 1 Coríntios 15, 19 que diz assim se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida somos os mais infelizes de todos os homens ele traz ali essa reflexão ali no livro de Coríntios e essa por base dessa reflexão ali que temos a resposta aí em 1 Tessalonicenses capítulo 4 do versículo 13 ao versículo 18 aonde se traz a lembrança de que aonde está a nossa esperança e ali se traz a nossa esperança está realmente neste mundo está nas coisas que temos passado e vivido somos os mais infelizes de todos os homens ele nos traz a lembrança de que devemos focar devemos realmente estarmos ali atentos para realmente aonde que está a nossa esperança e 1 Tessalonicenses capítulo 4 do versículo 13 ao 18 diz assim a situação dos mortos em Cristo e a vinda do Senhor não queremos porém irmãos que sejais ignorantes com respeito aos que dormem para não vos entristecer como os demais que não tem esperança pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou assim também Deus mediante Jesus trará em sua companhia os que dormem ora ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto nós os vivos os que ficarmos até a vinda do Senhor de modo algum precederemos os que dormem porquanto o Senhor mesmo dada a sua palavra de ordem ouvido a voz do arcanjo e ressoado a trombeta de Deus descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro depois nós os vivos os que ficarmos seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor consolai-vos pois um aos outros com estas palavras oremos irmãos Santo Deus amado Pai mais uma vez carecemos da tua graça da tua misericórdia reconhecendo o quanto que somos pecadores e o quanto que somos falhos e a partir do homem não tem autoridade nenhuma de expor e de pregar a tua palavra mas através de Cristo o Senhor fala aos nossos corações e pregamos a tua palavra o Senhor é que tem a sua autoridade o Senhor que tem este poder e o Senhor que use a tua palavra segundo o teu querer segundo a tua vontade mais uma vez nos colocamos a Deus aqui reconhecendo que somos falhos pecadores a Deus e que carecemos na graça e na misericórdia do Senhor que use a Deus como instrumento para expor a Deus e explicar a tua palavra com fidelidade porque a tua palavra é a verdade que nos ajude nos ilumina a Deus na interpretação no entendimento da tua santa e poderosa palavra agradecemos em nome de Jesus que oramos amém irmãos a glória da esperança cristã podemos então estar analisando primeiramente esse texto é uma carta de Paulo aos textos alunicenses nós já vimos no capítulo 4 no início de 1 a 8 que Paulo traz ali para aqueles irmãos para permanecerem uma vida de santidade para permanecer fiéis ao Senhor então Paulo escreve essa carta aos textos alunicenses e continua no versículo 3 ao versículo 18 qual é o contexto que os textos alunicenses passavam não é um contexto de boas notícias podemos dizer que os textos alunicenses também passavam por várias aflições por vários problemas por grandes dificuldades os cristãos naquela época estavam suportando perseguições mas com bravura muitos estavam lutando mas alguns ali né em meio aquelas perseguições estavam falecendo muitos estavam morrendo o contexto aqui irmãos nessa parte é um contexto de morte podemos dizer que é um contexto que nós passamos aqui atualmente onde se fala muito em morte e essa separação e essa tristeza que a morte causa e aqueles textos alunicenses ali também estavam ali desamparados estavam ali meio atormentados diante de tanta notícia de tantas perseguições e de tantas notícias de verem os seus parentes os seus familiares ali os seus amigos mortos então Paulo traz ali através ali do textos alunicenses essa mensagem de esperança essa mensagem de que reafirmando aquilo que ele já havia falado ao Coríntios da esperança da nossa vida que é passageira nós temos que entender o contexto daquela época que os gregos e os romanos no dia de Paulo eles eram desprovisos da esperança para eles não havia nenhuma esperança para o corpo depois da morte então nós entendemos que pessoas estavam morrendo e eles ali sem esperança sem entendimento sobre saber o que aconteceria com eles o que aconteceria com a alma após a morte eles ali não acreditavam na ressurreição de Jesus Cristo eles não tinham essa percepção de que Jesus realmente é aquele que dá vida é aquele que dá esperança e nessa carta nesse instante nesse versículo que lemos Paulo traz ali um motivo de esperança Paulo traz ali mostra a gloriosa esperança dos santos mostra que a nossa esperança está em Cristo e que a nossa esperança não se resume a este mundo não se resume a este tempo que estamos passando se formos citar aqui mortes por uma doença específica hoje o que se mais tem na televisão é número de mortes mas nós podemos ter sempre em mente que a todo tempo pessoas têm morrido por doenças específicas ou por várias outras coisas por muito tempo e por todo o tempo pessoas têm sido esse momento de separação esse momento de dor esse momento de aflição e Paulo aqui nos traz essa esperança que nós em Cristo temos que realmente entender e dar a esperança o sentido da nossa vida nós teremos aqui então irmãos como primeiro ponto dessa esperança primeiro ponto dessa convicção que nós cristãos que nós aqueles salvos em Cristo como o hino cantado o canto e o cantado Deus em mim como alguém que Deus habita como alguém que Deus fortalece ele tem a convicção de que está seguro na palavra do Senhor e porque a palavra do Senhor a revelação de Deus nós temos a palavra de Deus que nos afirma isso a nossa primeira convicção irmãos para realmente termos e entendermos essa vida gloriosa que temos em Cristo Jesus essa vida que não se resume ao tempo presente é a confiança que a palavra que a Bíblia é a revelação e ela é a palavra de Deus podemos ter hoje muitas religiões especulam sobre o destino da alma da paz da morte os filósofos discutem sobre a imortabilidade os espíritos falam na comunicação com os mortos há tantas coisas que falam sobre a morte o que acontece após a morte mas nós temos que ter a certeza a convicção do que aquilo que a Bíblia nos revela que acontece após a morte nós temos que ter a convicção do que a Bíblia fala que é a morte a Bíblia tem uma clara revelação acerca da morte da ressurreição bem como da segunda vinda de Cristo primeiro Coríntios ali no capítulo 15 ele vem tratando sobre esse contexto todo da ressurreição e morte de Jesus Cristo ele traz ali uma explanação completa ali sobre que Jesus morreu que Jesus ressuscitou que Jesus vive eternamente mas nós podemos ver então também João 5 versículo 24 que diz em verdade em verdade vos digo quem ouve a minha palavra e crê naquele que me viu tem a vida eterna não entra em juízo mas passou da morte para a vida meus irmãos essa primeira revelação revelação de Jesus Cristo a Bíblia nos faz o que é a morte a morte é a separação a morte é o fruto da queda mas a morte para aqueles que estão em Cristo é a esperança de vida é a única salvação que nós temos é a morte que traz esse elo para nos encontrarmos definitivamente com Jesus Cristo a morte é a verdade que nos aflige aqui na terra a morte é algo que nos traz dor que nos traz realmente uma separação uma tristeza mas é ela que nos aproxima que nos dá a vida eterna em Cristo Jesus é o consolo irmãos para os cristãos é o consolo que a Bíblia a palavra de Deus nos fala que nós não vivemos neste mundo apenas em vão apenas por passagem apenas por momentos aqui de tribulações ou de alegria embora às vezes muitos de nós demos tanto valor a este mundo mas a palavra de Deus nos diz que este mundo é passageiro e que a verdadeira vida está em Cristo Jesus e que essa verdadeira vida só se tem após a morte após a queda desse corpo corruptivo após a queda dos nossos pecados que foram ali pagados ali na cruz de Cristo e ali então nós podemos ter o livre acesso e nós podemos então ter a tranquilidade e a convicção e ele diz isso bem claro no capítulo no versículo 13 e 14 não queremos porém não queremos porém irmãos que sejais ignorantes com respeito aos que dormem para não vos entreteceres como os demais que não tem esperança irmãos o que que seriam ignorantes é falta de entendimento é falta da perspectiva de esperança é falta dessa visão do que a morte é e essa visão do que a morte é ela traz ali na palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse ela traz nessa revelação de Deus nessa segurança que nós temos e o versículo 14 diz assim pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou assim também Deus mediante Jesus trará em sua companhia os que dormem é a nossa alegria é a nossa convicção falar em alegria convicção em momento de dor em momento de morte em momento de tristeza é algo que espanta é algo que vai que encontra tudo aquilo que muitas pessoas entendem que muitas pessoas pensam mas o Senhor Jesus nos afirma que essa morte que essa dor ela se faz necessário para que nós tenhamos vida para que nós tenhamos vida em Jesus Cristo e algo também presente irmãos nessa revelação de Deus e algo presente nessa visão de mundo que temos e na visão de vida vitoriosa em Cristo Jesus é algo também presente é algo também que se faz notório em nossos dias que é aquilo que nós esperamos e aguardando que é o retorno Cristo voltará irmãos a vida gloriosa que a igreja espera ela espera o retorno de Cristo e a palavra nos afirma que Cristo voltará nós podemos ver tantas coisas acontecendo doenças enfermidades nós podemos ver o mundo como muitos se dizem de cabeça para baixo e nós temos a convicção de que Cristo em breve voltará o tempo nós não sabemos mas nós temos essa certeza e por isso cristãos o crente pode descansar e pode ter esperança na glória futura porque nós temos a certeza que Cristo voltará na segunda vinda de Cristo os salvos virão a conquisto o esprenderoso noivo da igreja será acompanhado de seus anjos e dos remidos o versículo 15 diz assim ora ainda vos declaramos por palavra do Senhor então quem diz isso é a palavra do Senhor isto nós os vivos o que ficarmos até a vinda do Senhor de modo algum precederemos os que dormem então irmãos o contexto diz que Jesus Cristo voltará e ele voltará com todos esses que dormem que eles ressuscitarão primeiro e nós os vivos seremos arrebatados mas ele diz que aqueles que estão dormindo aqueles que estão morrendo eles estarão ali ressuscitados em Cristo e voltarão com Cristo ali na sua glória e voltarão com Cristo no seu esplendor nós temos a certeza irmãos que a vinda de Cristo será pessoal física poderosa gloriosa e vencedora em meio a tanto isso irmãos nós temos que descansar nessa palavra nós temos que descansar nessa convicção saber que isso tudo faz parte dos planos de Deus faz parte dos designos de Deus e que esse Jesus Cristo que morreu mas que ressuscitou ele voltará e isso tudo Deus está no controle de todas as coisas que essa é a nossa esperança que essa é a nossa alegria que a nossa alegria ela não se baseia nesse momento de dor nesse momento de morte mas nessa convicção de que aquelas pessoas que estão morrendo hoje em Cristo que morreram ontem que por certo morrerão amanhã e depois que a morte faz parte da vida elas irmãos não estarão ali no túmulo as suas almas não estão vagando elas não estão perdidas mas para aquelas que estão em Cristo Jesus elas já estão com Cristo e elas retornarão com Cristo ali na sua vinda e elas descerão ali com Cristo nesse momento de espreendedor e glória nesse momento visível nesse momento que todo olho verá a glória de Cristo que todo olho verá o Senhor o poderoso aquele que faz todas as coisas meus irmãos entristecemos sim pela morte entristecemos sim pela perda mas nós temos a convicção para onde vamos nós temos a convicção que um dia todos aqueles em Cristo voltaremos estaremos todos juntos para louvar e glorificar o nome do nosso Deus a ressurreição irmãos é algo que nós podemos trazer aqui como terceiro ponto a ressurreição os mortos em Cristo ressuscitarão a doutrina da ressurreição era rejeitada pelos gregos atos 17 32 e pelos saduceus mateus 22 23 como já dissemos no começo era uma doutrina que não era aceita era uma visão que eles não entendiam de que depois da morte existia ainda a vida em Cristo Jesus eles não entendiam a ressurreição e nós irmãos temos como a base da nossa fé a base da nossa esperança a doutrina da ressurreição dos salvos a ressurreição de Cristo Jesus irmãos o que nos mantém esperançosos em todo este momento da nossa vida o que nos mantém esperançosos em todas essas vivências que passamos de turbulências de mortes de tantas notícias ruins e até também por momentos que possueremos passar agradáveis mas tudo isso passa e o que nos mantém ainda com essa alegria o que nos mantém com essa esperança é saber da ressurreição de Jesus Cristo ele voltará porque ele ressuscitou meus irmãos ele voltará porque ele está vivo Paulo diz que quando Cristo voltar e der sua palavra de ordem os mortos vão ressuscitar a trombeta soará e os mortos ressuscitarão meus irmãos esse versículo diz é claro a vida do Senhor de modo algum precederemos os que dormes porquanto o Senhor mesmo dada a sua palavra de ordem ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro irmãos é uma palavra de Deus é uma palavra de conforto é uma palavra que nos tem que trazer esperança e convicção de que precisamos continuar firmes confiando no Senhor adorando ao Senhor reconhecendo a sua soberania reconhecendo o seu poder o seu domínio sobre as nossas vidas mas reconhecendo essas verdades bíblicas que nós temos demonstrado através da palavra do Senhor que o Senhor nos revela através de servos que o Senhor nos revela através da sua inspiração e ele é seu autor e ele é esse que afirma e esse é ele que não há dúbia mensagem não é esse que volta atrás mas é esse que afirma que ele é Deus Todo-Poderoso é ele que afirma que a morte é passageira para aqueles que estão em Cristo Jesus porque ela traz vida é aquele que diz que voltará é aquele que diz que vai ressuscitar aos mortos em Cristo Jesus é aquele que diz que tem toda autoridade que o túmulo a Deus está vazio mas que realmente ele está vivo e por isso nós confiamos e por isso nós podemos cantar Deus em mim é por isso nós podemos aqui adorar mais uma vez é por isso que nós podemos ler a tua palavra porque confiamos que o Senhor é este vivo que voltará e que ressuscitará os mortos em Cristo Jesus mas também confiamos que nós ou aqueles que estiverem vivos não sabemos o dia de amanhã quem estará vivo não sabemos como acontecerá o nosso momento de ida ou de vinda do Senhor Jesus Cristo mas nós sabemos que se nós tivermos morrido em Cristo nós ressuscitaremos primeiro e nós sabemos que se nós estivermos aqui quem sabe um culto quem sabe assistindo alguma coisa na televisão neste momento visível este momento de Deus onde ele aparecerá e todo olho verá nós acreditamos nesse arrebatamento irmãos que todo crente todo irmão em Cristo Jesus será arrebatado não como muitos sensionalistas pregam de algo misterioso mas de algo visível aonde todos veremos Cristo descendo e aonde todos nós poderemos então ali juntos os mortos ressuscitando primeiro e nós sendo arrebatados para a honra e para a glória do nosso Senhor irmãos esse contexto se não traz esperança esse contexto se não traz alegria esse contexto se não traz conforto para as nossas vidas é algo que precisamos rever em nossos corações porque se isso não traz esse conforto está errado se nós estamos desiludidos com o mundo se nós estamos desacreditados com o Brasil se nós estamos desacreditados com os homens nós temos aqui a convicção de que Deus não falha de que Deus é esse que nos sustenta e que Deus é esse que tem um dia glorioso para cada um de nós é um Deus que nos move é um Deus que nos sustenta e é ele que é o motivo de todas as nossas ações em meio a tudo irmãos nós temos que ter essa convicção e isso que Paulo traz ali aos tessalonicenses passavam por perseguições perseguições por serem cristãos perseguições por adorarem a Deus muitos dos seus morrendos e ali tristeza dor nós aqui não ignoramos o momento de dor nós não ignoramos o momento de morte nós não ignoramos que essa dor ela traz tristeza ela traz separação ela nos faz chorar mas nós reconhecemos que essa dor para aqueles que estão em Cristo é uma dor passageira é uma dor que podemos ter a certeza de que os que estão em Cristo ressuscitarão para a vida é uma dor que nós podemos ter a certeza de que se nós tivermos idos até lá nós encontraremos com o Senhor Jesus Cristo é uma dor que nós temos a convicção de que a morte é necessária pelo fruto do pecado pelo nosso distanciamento de Deus pela queda pelo pecado original pelos nossos pecados dia após dia nós reconhecemos que Deus é esse que nos aproxima que pela sua graça somos salvos não por méritos ou não por podemos achar que somos melhores de que alguém mas nós reconhecemos que essa ressurreição de Cristo é algo verdadeiro é algo esperado Jesus Cristo ele nos revela isso através da sua autoridade na Bíblia a Bíblia diz que ele é a verdade a Bíblia diz que ele morreu a Bíblia diz que ele ressuscitou a Bíblia diz que ele voltará isso são motivos irmãos para nós passarmos por pandemias para nós passarmos por situações mais do que adversas mas para nós não perdemos a esperança no Senhor Jesus Cristo nós não perdemos essa esperança no autor e consolador das nossas vidas concluindo irmãos 1 Tessalonicense 4 18 diz assim consolai-vos pois um aos outros com estas palavras nós podemos parar irmãos de muitas vezes desanimar muitas vezes de transmitirmos às vezes só notícias ruins nós podemos parar e refletir sobre o que temos pensado sobre esse momento que temos passado eu disse no estudo de quarta-feira que para muitos o autor de toda essa história de pandemia tem sido o coronavírus o autor das situações do mundo tem sido tantas notícias mas nós temos aqui que o autor irmãos de toda essa história o autor principal de toda essa história continua sendo Jesus Jesus é aquele que continua sendo que tem mostrado que ele é o todo poderoso irmãos esse momento de esperança esse momento dessa mensagem que nos traz uma reflexão de esperança e de alegria Jesus muitas vezes tem nos trago a luz o entendimento de que muitas vezes nós temos olhado errado essa pandemia nós temos olhado pela perspectiva do homem nós temos olhado pela perspectiva de que muitos estão olhando que é o mal que é a tristeza reconhecendo sim todos esses esses efeitos que ele nos causa mas Jesus tem às vezes a nos mostrar irmão que nós precisamos de Jesus Cristo Jesus tem a nos mostrar que nós precisamos desse consolador que nós precisamos desse que dá a vida nós precisamos desse que permite que tem assistido todas essas pessoas familiares aí que tem morrido dia após dia mas é Jesus esse que nos garante que ele é a vida e por isso que ele é o autor principal de toda essa história desde todos os tempos ele chama a igreja a olhar para Cristo ele chama a igreja a refletir aquilo que ele é e muitas vezes temos nos perdido durante toda essa história porque temos olhado para personagens que não são os mais importantes o personagem de toda essa história da história da humanidade a Jesus é aquele que morreu é aquele que deu a vida por nós mas é aquele que voltará é aquele que ressuscitou é aquele que tem a vida eterna em Cristo Jesus e esse contexto aqui de 1 Tessalonicense capítulo 4 o seu versículo 18 diz os salvos estarão para sempre com o Senhor os salvos vão estar com eles pelos séculos dos séculos a igreja desfrutará das bem-aventuranças eternas a igreja tem passado por momentos de privações a igreja tem passado por momentos que tem que mudar o seu culto tem que mudar a sua maneira de agir mas a palavra de Deus nos afirma que haverá um tempo e esse tempo de Jesus em que a igreja permanecerá firme e ela nada poderá impedir o seu culto o seu louvor a sua presença diante de Cristo nada poderá nos impedir desse acesso a Cristo Jesus nada poderá nos impedir de estarmos em comunhão com Cristo Jesus nada poderá nos impedir de estarmos louvando todos juntos no céu na glória cantando o hino de novo a palavra de Deus diz todos cantando santo, santo, santo é o Senhor essa é a nossa esperança essa é a nossa convicção os salvos entrarão no descanso de Deus novo céu e nova terra na pátria celestial estaremos juntos com a família de Deus e jamais vamos nos separar reconhecemos irmãos a dor a separação mas haverá um tempo que não haverá mais separação haverá um tempo que não haverá mais dor mais pestes mais governos mais situações que nos afligem haverá um tempo de paz de amor e esse tempo a palavra de Deus diz que é pelos séculos dos séculos dos séculos temos que entender que este mundo é passageiro muitas vezes questionamos o mundo neste momento agora tão difícil mas o Senhor Jesus nos lembra que quando aparentemente o mundo está bom quando as coisas estão dando certo quando aparentemente não temos pandemia quando aparentemente não temos tantas mortes quando aparentemente temos dinheiro temos condições de locomover de trabalhar o Senhor Jesus mesmo assim nos diz que este mundo que tudo é passageiro e ele diz que este mundo ele não nos traz benefício nenhum se nossa esperança estiver em tudo isso que temos em tudo isso que achamos que somos em Coríntios diz somos mais que infelizes irmãos a palavra de Deus nos traz esse consolo mas nos traz essa visão de que temos que olhar para Cristo que temos que reconhecer que em Cristo sim há essa esperança que temos que reconhecer que em Cristo não haverá mais morte do choro mas ao mesmo tempo que a palavra de Deus nos dá esse conforto aparentemente nós temos a certeza aqui de que ela nos traz também uma reflexão de que aqueles que não estão em Cristo irmãos eles sim passarão pela segunda morte por a morte eterna por uma dor eterna por uma separação eterna entre Cristo e os homens tão certo como essa palavra aqui traz alegria para os salvos ela tem que nos trazer despertamentos para aqueles que talvez ainda não tenham a certeza de sua salvação para aqueles ainda que continuam olhando para as doenças continuam olhando para as enfermidades como se ela fosse o foco da vida continuam olhando para as suas vidas continuam olhando para o mundo como se o mundo fosse o nosso fim a palavra nos diz aqui que traz esse despertamento para que olhamos realmente para Cristo olhamos realmente para esse fim que é em Jesus Cristo essa palavra nos traz esperança nos traz convicção nos traz alegria mas é preciso estar em Cristo Jesus é preciso que verdadeiramente Deus esteja em cada um de nossos corações o cântico cantado traz muito bem Deus em mim sem Jesus não há salvação sem Jesus não há vida sem Jesus não há esperança sem Jesus é só morte 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 eterna mas nós temos a convicção de que precisamos de cada dia mais confiar no Senhor Jesus a cada dia mais confiar nessa sua palavra que é verdadeira que é a revelação de Jesus Cristo confiar na volta do Senhor Jesus Cristo que está próxima e nós devemos a todo tempo estarmos preparados para essa volta estarmos ansiosos por essa volta nós podemos entender também que a morte estar aí qualquer dia qualquer momento qualquer um de nós poderemos morrer ou por essa doença que toma conta do mundo ou por tantas outras doenças ou por tantos outros acontecimentos mas a morte ela é presente a morte ela é real e a morte nunca sairá do mundo mesmo que essa enfermidade passa mesmo que nós possamos logo logo voltar aos cultos mesmo que nós possamos voltar a nos cumprimentar a nos alegrar a morte permanecerá e o Senhor Jesus nos diz aqui que a única esperança para essa morte a única esperança que nós temos é a vida em Cristo Jesus é morremos realmente nesse mundo mais sermos ali glorificados em Cristo Jesus nossa oração nessa noite que Deus continue nos abençoando que Deus continue nos fortalecendo e que nós realmente possamos ter a convicção da gloriosa esperança que temos em Cristo Cristo é a nossa esperança Ele é a nossa fortaleza Ele é que nos fortalece Ele é que nos sustém Ele é que governa e controla nossas vidas em todo o tempo em toda a história olhemos para o autor principal que é Jesus que é quem governa quem faz todas as coisas que Deus nos abençoe que Deus nos fortaleça que Deus nos dê a segurança e a esperança no Senhor Jesus Cristo e confiadamente possamos permanecer firme seguindo firme para o autor e consumador de todas as coisas que é o Senhor Jesus Cristo que Deus nos abençoe amém irmãos